Fala equipe, beleza? Aqui quem fala é o Coringa e hoje vou trazer para vocês alguns eventos disponíveis para o Black Desert SA. Em comemoração aos preparativos do aniversário de 3 anos, calendário de recompensas especiais. Bom, galera, esse calendário aqui eu achei bem interessante, porque vem bênção de cama silvia, slot de inventário, empregadinha, vem caixa de chacatu, lua minguante, outra caixa de chacatu. Temos a bênção de hélio, que ao morrer você recupera seu HP e MP full. Temos algumas memórias do artesão, um facetec de 60 e um pacote econômico. Assim, eu falei bem rápido os que eu estou olhando aqui e é um calendário bem interessante mesmo. Até tem a caixa aqui de acessórios de alta qualidade 3, que também é interessante. Vai dar uma diminuída no preço dos acessórios, que está bem caro de verdade. Então, fica aí o calendário de acesso especial. Continuando falando de calendário, nós temos um novo calendário também de acesso básico, que não tem nada de interessante. É o calendário que a gente é acostumado a ter. Parece que a única coisa interessante que tem nele, de diferente, na verdade, não é nem interessante, é a garra do espírito negro. É a única coisa assim de diferente nesse calendário. Os demais itens são a mesma coisa. pedra cron, grito de válgula, obtenção de item e entre outros itens que sempre vou estar deixando o link na descrição dos calendários. Beleza? Mais na frente a gente tem aqui, ó, é produto de prata e milhagem. É, eu achei que eles poderiam até dar mais coisas, porque é pouco, eu achei pouco. Aí você pode comprar por dia, é isso aqui uma vez por dia e por família, claro. Usando 33 de milhagem, você pega 3 pedra cron, grito de válgula, 2 pergaminhos de obtenção de item e 1 pergaminho de invocação do capitão. Mais embaixo, usando 3 melda de prata, você pega um cupom de desconto de 20% e um cupom de desconto de 10%. Achei que poderia ser melhor. Essa recompensa, eu achei que poderia ser melhor. Mas também pela quantidade de milhagem e pela quantidade de moedas de prata, acho que até que tá razoável, sabe? Mas poderia ser melhor. Passando mais um pouco, a gente vai ter a volta do evento, a Trupe Dourada, né? Eventozinho básico, que você vai lá, elimina os monstros lá, pra pegar a moeda do Diabrete. Com essa moeda do Diabrete, você pode vender ela no NPC, ou você pode completar a missão desse carinha aqui, ó. Tá full. Completando essa missão aqui, você recebe a moeda de Trupe Dourada. Que essa moeda de Trupe Dourada, você vai trocar por alguns itens especiais. Recompensas, né? Que são esses itens aqui. Prom, Pedra Cafra, Conselho de Volta de 50, e a Chacatu Combate, Chacatu Vida. Lembrando que, a cada, a cada não, uma hora por dia logado, você vai receber uma moeda da Trupe Dourada. Uma só. que você vai receber. Esse NPC, você consegue encontrar em todas as capitais. Nessas regiões que está aparecendo aí. Certo? E pra finalizar, a nossa lista de evento da semana, aparecimento extra de véu. Preparamos algo para que mais aventureiros possam aproveitar a raid de chefes de mundo. Durante o evento, prepare-se para encontrar o chefe mundial véu a mar de uma vez por semana. Além disso, véu irá aparecer às quarta-feiras durante o evento. Então, prepare-se para zarpar. Pelo que eu percebi, eles lançaram um novo calendário de chefe de mundo, trocando aí o Ofim. O Ofim vai nascer também às sexta-feira e duas horas da manhã junto com a Caranda. Às quinta-feiras 23h30 vai nascer um véu. E aos domingos também vai aparecer o véu. Mesmo horário, às 18h. Porém, como eles dizem lá em cima que às quarta-feiras o véu irá aparecer para a gente se preparar para zarpar, então significa que na quarta-feira o véu irá aparecer respawnar de forma aleatória a qualquer horário para você poder ir fazer o véu. Então, são três véus por semana. Vai dar para dropar alguns aí, hein? Eu nunca dropei, mas vai dar para dropar uns. bom, galera. Então, é isso. Essa é a lista de eventos que foi disponibilizado em comemoração aos três anos. Os preparativos de três anos do Black Death S.A. espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e se vocês gostarem realmente dessa série de informações, de conteúdo, eu trago mais futuramente, beleza? Então, é isso. Valeu. Falou. Falou.